Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! Êêêêê! Essa edição é mais do que especial porque estamos muito bem acompanhados aqui por essa linda BMW M2. Esse modelo de PEN RESPONDE vai ser um pouco diferente, a gente vai fazer no formato Carpool. Como é que funciona? Eu escolhi as perguntas de vocês no Twitter, se você ainda não nos segue, por favor, twitter.com.br e a gente vai responder as perguntas de vocês dentro do carro. Muito obrigado do BMW por essa linda parceria, por esse lindo visitante, participante do PEN RESPONDE que vai deixar mais bonito do que o usual, não que vocês não sejam bonitos. Vamos lá para as perguntas. Pessoal, como a gente tá num carro e não dá pra colocar todo o time num carro de uma vez só, a gente vai fazer em duplas esse PEN RESPONDE. Mas a primeira pergunta já vai para o Carioca, pergunta do Ladrão de Almas. Carioca, você que é um jogador referência na posição, isso já sabe. Como você se mantém informado sobre o meta da jungle? Quais campeões são ou não são opções válidas naquele meta? Em quais situações, solo kill e competitivo? Você considera isso crucial para um jungler se tornar um bom player, estudar esse tipo de material? Como é que você faz? Qual é o seu processo? Cara, eu considero sim, normalmente a gente vê os bonecos que estão fortes na solo kill, mas a gente tem que ver se eles são bons para o competitivo também, porque não é porque um boneco está se destacando na solo kill que ele vai ser bom para o competitivo, depende muito do kit dele, como ele se encaixa em composições. Então acho bem importante, qualquer pro player, saber os bonecos pelo menos da sua lane e isso ajuda demais. Carioca, a próxima pergunta também é para você, porque é um jogador destaque da posição. Como você acha que ficou o nível dos junglers do CBLOL com a chegada do Croc e do Diamond Proxy e a saída do Revolta e dos outros? Cara, acho que a gente perdeu alguns nomes bons, Revolta, Sheen, Minerva, mas em compensação entrou junglers muito bons, o Diamond Proxy, o Croxy da Ranga me surpreendeu bastante nessas primeiras semanas também, acho que ele vem jogando muito bem e acho que a gente tem um nível legal de jungler e eu estou bem ansioso para jogar contra todos eles. Você acha que vai ser um aprendizado diferente do, no caso do Diamond Proxy da vida, que já é um cara que joga há 30 anos? Você acha que ele agrega muito hoje em dia? Eu acho que ele agrega porque ele é um jungler inteligente, então mesmo que o meta tenha mudado, acho que ele vai saber se adaptar e vai ser bem legal jogar contra ele. Eu espero que seja um aprendizado, né? Espero que não seja um amasso. Não, vai ser um bom aprendizado. Não, pode ser um amasso nosso. É, da minha parte. Ele que tem que aprender com você. Sim, sim, ele tem que aprender. Robô, pergunta para você do Gopain Forever. Como se joga contra Gwen e quais são os melhores picks contra ela? Por que ela é tão forte? Cara, a Gwen, ela está bem desbalanceada mesmo no top. Ela é um campeão que ela dá muito dano. Então, o Eta, ela ganha alcance, tem um gap closer, ela tem um dashzinho que vai na sua distância. Além de muito dano, ela se cura demais. Então, ela é um campeão muito dominante. Ela não precisa usar o flash, porque é difícil você gankar ela também. Ela tem muito sustento por causa da build. Ela dá muito true damage, muito dano real. Você sai de Dora, ela tem velocidade de ataque. Então, ela... Enfim, ela é um campeão completíssimo. Bem, bem forte mesmo. Ela não tem muita, muita resposta. Você pode jogar, por exemplo, com Trindamere, com Gangplunk, se você quiser ganhar dela, num control ali. Mas, em geral, ela está um campeão bem forte. Ela consegue ficar tranquila também contra esses campeões. Um Wukong, você vai de Ignite também, em vez de flash, vai de teleporte Ignite. Dá para você ganhar dela, porque você precisa ter aquele corta-cura. Se você não tiver um corta-cura, você vai de base. Eu indico Umban. Se quiser. Umban também faz bem. Se você não fizer assim, Umban faz bem também. Robô, pergunta para você do Esiel. Como está sendo ter uma resposta tão grande da comunidade com relação à sua personalidade e carisma? Cara, está sendo bem da hora. Acho que a galera está me conhecendo um pouco melhor. Acho que estou me abrindo um pouco mais também. Estou interagindo mais com a galera, fazendo mais lives. Então, a galera está curtindo e também eu consegui encaixar a minha gameplay. Acho que... Não sei explicar, mas enfim, eu acho que eu encaixei no jogo, no meta, com os campeões, com o time. Então, minha gameplay melhorou demais também. Acho que tudo isso casou. E a galera está me conhecendo melhor. Eu estou conseguindo mandar bem nas partidas. Então, acho que está tudo encaixando. E bora que bora que é o Robson, né? Não pode parar. Você acha que é importante o jogador ter essa parte criador de conteúdo também, enquanto pro player? É bom, né? O Kami manja também. O Kami manja mais que eu, mas é muito bom. É parte do trabalho. Não adianta você só jogar. Ou, por exemplo, jogador de futebol só jogar futebol. Querendo ou não, você tem que cuidar disso, que faz parte também do trabalho. Exato. E é uma coisa que a galera não presta atenção, mas faz parte, né? Tem que... Tem que fazer. Tem que fazer, porque é do trabalho. Exato. Quer ser um jogador sem aparecer, não existe. É o role. A gente vai pausar aqui, que a gente vai passar em cima do troço. O Kik balança tudo. O que é isso aí, filho? Pergunta para vocês dois aqui, do Bruno Ferreira. Pergunta para todos, mas já que só estou com vocês dois, é para vocês. O que vocês mais conseguiram absorver de conhecimento desse MSI? Cara, a gente jogou contra times bastante experientes lá. Então, depois a gente aprendeu muita coisa sobre o jogo. A gente foi para lá com bons conceitos e deu para ver que dava para jogar contra os caras. A gente, tipo, não estava tão distante deles, pelo menos em conceito. No geral, acho que eles não são tão diferentes da gente. Acho que eles são, talvez, um pouco mais disciplinados. Tipo, eles não erram muito na me condition, nessas coisas. No geral, acho que a gente aprendeu sobre disciplina. Acho que mais sobre disciplina mesmo. É, acho que a gente aprendeu como lidar melhor em situações, talvez, um pouco complicadas. Como criar uma vantagem maior a partir das vantagens que a gente tem. Como conseguir ganhar o jogo sem precisar sair matando todo mundo, ou da Ivana, ou ganhando um contra um mais no jogo coletivo. Respeitar também. Jogar melhor com o Carioca, jogar melhor em time, teamfights, como jogar um objetivo. Muitas coisas. Acho que quando você joga contra times experientes, o Kami também sabe bem disso. Você aprende bastante, porque os times realmente, eles não erram tanto. Então, você precisa ser bem proativo e bem certo no que você faz, que se você comete um erro, eles vão te punir e o jogo vai complicar bastante. É, e você vê que em pequenas vantagens, os caras conseguem fazer o jogo muito difícil. Então, você tenta não errar e você tenta punir eles da mesma forma. Acho que esse é o principal. Mas quer dizer, não é um bicho de sete cabeças. Tipo, o pessoal acha que você vai jogar lá fora, os caras dão mais dano, tomam menos dano. Não tem isso, né? É o mesmo league, né? É o mesmo jogo. É o mesmo campeão, só que os caras não fazem as coisas meio erradas. Eles sempre, assim, erram muito pouco. É muito difícil os caras errarem. Eu acho que a coisa que eu mais percebi é que muita coisa que a gente precisa pensar pra fazer aqui, pra eles não é tão exato. É automático, né? Eles já sabem. Então, eles meio que... Eles têm uma vantagem de tempo de pensamento, eu acho que é difícil de bater. Eu acho que até a lane phase deles é bem diferente do jeito que a galera aqui no Brasil joga lane phase. É bem diferente. Eu, particularmente, acho que deu pra perceber nessa primeira semana. Mudou um pouco o jeito que eu jogo a lane, o jeito que eu tô me movimentando no mapa e tal. Que é uma coisa que eu aprendi lá também, porque eles jogam a lane realmente diferente. O foco deles é outro na lane, né? Os caras, às vezes, não querem só ganhar a lane, tipo, matar o lane ali. Exatamente. Às vezes, ele quer pegar uma pressão pra poder ajudar o jungle. Tipo, ele sabe jogar muito bem com a lane e com o jungle. Então, esse é um jogo que a gente aprendeu bastante lá. Muito bem, trocamos nossa dupla, agora estamos aqui com o BRTT e com o Lucy, nossa linda bot lane. BRTT, pergunta pra você do Halzeira. Sabemos o quanto você é bom de Jim e que gosta do boneco. Você acha que ele tem chance de aparecer ou tá muito fora do meta? Cara, o Jim é um boneco que pra mim sempre pode aparecer. Eu costumo dizer que ele, na minha mão, assim, ele é um hypercarry. A galera fala que o Jim não é hypercarry, mas na minha mão ele é hypercarry. Então, se a gente achar que dá pra usar, que tem alguma oportunidade boa, a gente não vai ter problema nenhum utilizar. Porque, como você falou, eu gosto bastante dele. Então, a gente pode esperar que vai ter algum joguinho de Jim e CBLOL, provavelmente. Lucy, você gosta de jogar com o Jim como seu AD Carry? Jim? Sim. Você suporta o BRTT Jim. O meu campeão mais favorito é o Jim. Ele é como o Sniper, não é o Sniper. O que é o Draven? É sempre bom. O Draven é na mesma pegada? Pode aparecer a qualquer momento? Ah, o Draven é muito mais fácil de aparecer, né? Sim. Lucy, a pergunta é da... não sei como dizer a pessoa. O seu apoio atualmente está seguindo o Meta. Mas, ainda, você acha que você quer jogar outra coisa? Talvez Lulu ou Shen? Ou... O que você acha que vai ser mais forte? Talvez o Meta? Então, eu estou tentando praticar Karma ou Lulu, algo assim. Talvez, talvez, vocês vão ver. E qual você acha que é mais forte? Talvez Lulu? Para mim, Karma é melhor. Ah! Realmente? Na verdade, Karma é o melhor campeão. O que você acha que foi o maior conhecimento que vocês adquiriram nesse MSI? O que mais engrandeceu? Cara, uma coisa que deu para a gente ter uma noção muito boa é que a gente não está tão atrás assim em questão de jogar o mapa, macro, etc. Eu acho que o nosso time está com um conhecimento muito bom de macro game. Se a gente perdeu para esse time, se foi questão de realmente conhecimento que o VLane fez, mecânica, etc. A gente foi bastante punido quanto a isso. Então... Eu não acho que teve alguma coisa que a gente aprendeu muito assim no MSI, mas deu para ver que o Brasil tem bastante futuro ainda assim. Cara, eu vou segurar a câmera aqui, mas eu vou continuar nessa pergunta. BRTT thinks that he realized that we're not so far behind other teams and that we could have won. Do you agree? Sim, eu agree. As a team, we had experience together. I think that is a good point. We are not far away from the other teams. Do you think that we're going to be better at Worlds because we're going to be together for a longer time? I'm totally agree about that opinion because teams need to play together for me at least two years or one and a half years or two years. So, I think we'll be better, but for me, like, we can't secure, like, we're going to win this, please, like, 100%. So, we need to, like, do our best. Do our best, like, 100% each, so... Yeah, you guys are going to win. I'm going to be cheering for you. Nossa próxima dupla aqui de estrelas BRTT e Chinon. A gente já vai começar com uma pergunta que eu acho muito boa. Eu vou fazer para o BRTT, mas, Tim, se você quiser responder também, eu acho que faz todo o sentido. É uma pergunta que o pessoal tem muita curiosidade. Qual é o limite estabelecido entre conforto e afinidade com o campeão e aquilo que está forte no meta? Cara, eu acho que não tem, tipo, uma fórmula assim, tá ligado? Tipo, ah, 30% isso, 30% conforto. Eu acho que, com certeza, o que a gente leva em consideração é a semana de treino, né? A gente utiliza esses campeões na semana de treino e tal. Um dia antes, dois dias antes, a gente já vai começando a fechar o draft, então a gente já tem mais ou menos pré-assetado ali o draft que a gente vai fazer no fim de semana. Então não tem muito mistério, assim, na hora do jogo. Mas quando é uma melhor de cinco, quando acontece coisas que a gente não está esperando e a gente tem que decidir na hora ali alguma coisa diferente, aí a gente puxa mais para a parte do conforto ou coisa do tipo. Senão é muito do meta. E é claro que no treino, o treinador ou o jogador vai falando os campeões de conforto, os treinadores já sabem o conforto do jogador e assim a gente vai fazendo o draft. E uma hora ou outra que aparece a oportunidade de pique, às vezes um pique que está totalmente fora do meta pode aparecer. Acho que dando exemplo do split passado que eu lembro de ter usado é o Velcro. A gente treinou, sei lá, uma ou duas vezes o split inteiro, só que chegou uma oportunidade boa de usar. Então esses são os momentos de puxar um pouquinho mais a responsabilidade ali, pegar o pique que é bom para o momento, mesmo não sendo do meta. Sim, e imagino que Velcroz não é o tipo de champion que você treina na screen, né? Então, até porque é situação muito específica. Então já é difícil de treinar e para acontecer ali no jogo, numa RMD5 tem um pouquinho mais de chance, mas assim é bem difícil. Tim, uma pergunta para você do Moraizito. Moraizito. Desde o MSI eu vejo que muitos dos campeões que você tem já te fizeram essa pergunta, mas o pessoal gosta. Vejo que muitos dos campeões que você tem usado são geralmente mais fixos na lane do que mais movimentadores, com exceção da Zoe e do Silas. Você acha que jogar com bonecos estáticos diminui o seu potencial durante o jogo? Cara, eu acho que depende muito da composição que a gente monta. Vai ter composições que eu vou precisar ter mais pressão no mid. Então eu opto por campeões que tem mais pressão na lane, como o Lúcia. Brincadeira, novo jogador do Seastreet, brincadeirinha. Depende muito do seu jungle, depende muito das suas sides. Vai ter jogo que é muito bom encaixar um galho com a milha ali, como a gente já usou bastante. Ou puxar um TFzinho. E vai ter jogos que, por exemplo, o Silas a gente vai jogar muito pro mid. Ou até mesmo uma Zoe que tem bastante pressão na lane já e consegue transferir essa pressão. Então são estilos de jogos diferentes. Não tem como você focar apenas em um estilo de jogo e fazer aquilo todo jogo. Ah, vou querer pressionar e rotacionar. São jogos bem específicos. E cada champion tem seu melhor momento ali, dependendo da composição. Uma Oriana ou uma Sindra sejam campeões que encaixem em mais situações do que uma Leblanc da vida, né? Provavelmente, que é o que o pessoal sente falta. É, então, no geral, esses contramedios encaixam bastante em todas as compras. Uma Oriana, uma Sindra. Ninguém vai reclamar do time, né? De ter uma Oriana. Próxima pergunta é do Nucizinho. Essa pergunta não podia faltar, infelizmente. Vou ter que fazer. Ficaram surpresos com os piques de Viego e Iguem? Eu imagino. Cara, de Iguem não, de Viego eu não entendi nada na hora. Quando eu vi a nossa comp ainda, porque a gente fez uma composição que tinha que entrar neles. A gente não tinha muita range, a gente tinha nautos de engage. Contra a Iguem, um bonecão que tem aquele W ali e o Viego pegando reset. Tava bem difícil ali na hora do jogo. Sei lá, eu não conseguia dar um alto ataque não. Chegava aquela Iguem ali na front line, eu ficava olhando pra ela. Ela olhava pra mim, ela começava a matar todo mundo, a vida dela não descia. Aí, do nada, eu clicando pra bater nela, eu andava pra frente e ficava na posição porque não dá pra atarjetar ela. Desespero nela, bater em todo mundo ali, não dá pra focar nela. Do nada tem o nautos do seu time te tacando hook. Exatamente. Cara, eu juro pra vocês, fazia tempo que eu não vi um jogo que eu olhava pra teamfighter e achava, cara, acho que não tem o que fazer de qualquer forma. O pior é que isso foi bizarro. A gente é um time que teamfighter muito bem. Sim. E porra, a primeira luta assim, acabou a teamfighter. Galera, não foi nem close, hein. A gente conseguia, às vezes, entrar no ADC deles e matava. Sim, a gente matava, claro. Mas não importava. Não importava porque eles tinham uma Iguem e um Viego pra pegar reset que entrasse ainda. É. Aí ficava meio que impulsivo. Mas vocês acham que é porque os bonecos são quebrados ou a combinação é quebrada? É, eu acho quebradíssimo. Foi um pouco de azar da nossa compra e não dá muito certo? É, tesourada. Dá pra ganhar, dá pra gente ganhar. Tipo, a gente não podia errar naquele primeiro Arauto. Tem que jogar muito perfeito. Tem que, tipo, matar um e não dar window pra reset, porque se o cara pega uma aqui e um reset, basicamente acaba a luta. Então, é muito difícil. Pergunta do Marcos aqui. Vocês acham que tem algum time nesse split que é mais chato de jogar contra? Ou é todo mundo no mesmo nível? Pra mim, eu acho que são os mesmos times do split passado, assim, que conseguiram bater de frente ali. Pelo menos tirar alguns jogos. Eu acho que a Vorax continua sendo um match mais difícil. Inclusive, imaginava um jogo mais difícil com ele na primeira semana. Ainda mais por a gente não estar na melhor forma. Mas eu acho que vai ser ali Flamengo e Vorax. Ah, rival eu não acho que vai ter rival não, mano. Tipo... Mas mais pegada aí. É, porque eu, sei lá, como você falou, achei que a Vorax ia ser o time mais difícil, assim, do campeonato. E o jogo foi bem tranquilo contra eles. Sinceramente, no jogo contra o Flamengo, eu acho que a gente tava jogando melhor que eles. E perdeu, basicamente, porque não tava sabendo como a gente fightar contra aqueles campeões e, sei lá, a gente foi pego desprevenido. Então, eu acho que se a gente conseguir manter o ritmo no campeonato, é claro que melhorando, eu acho que vai ser um pouco difícil, assim, ganhar da gente. Então, você acha que vai ser difícil ganhar da gente? Dá pra dizer que nosso maior rival somos nós mesmos? É, eu acho que o nosso rival vai ser nós mesmos. Eu acho que é até um pouco prepotente, assim, falar, mas eu acho que o nosso time tá um pouco acima, assim, dos outros. E voltando no campeonato internacional, da experiência que a gente obteve lá e a união que o time tá, eu acho, realmente, só depende da gente. É, eu acho que se for colocar numa balança, assim, a gente teve bons jogos com os times lá de fora também. E o problema lá é que a gente não tá conseguindo sair estável do early game. Tim, eu vou te interromper e já vou pra próxima pergunta, que é exatamente sobre isso. Já que você tava entrando nesse tema, que eu fiz pra todo mundo, só falta você responder. O que você conseguiu absorver de maior no MSI, assim, qual foi a sua experiência lá? Como é que volta o TNOS do MSI, hein? O que eu vi, na verdade, é que a gente tá no caminho certo, como um time. Eu acho que vendo os caras jogarem, jogando contra eles, eu não senti o que eu senti quando eu fui pro Mundial lá em 2014. Em que a gente não sabia de conceitos do jogo, não sabia basicamente porque a gente perdia. E nesse MSI, eu acho que a gente não tava atrás nisso, a gente sabia como os caras iam jogar. Não tinha nada que pegava a gente com muita surpresa. Foi mais o que eu falei mesmo, eu acho que a gente não conseguiu uma instabilidade no early game lá. E isso acabou prejudicando um jogo ou outro. Mas de uma forma geral, assim, de como o Teamfighter, de como rodar o objetivo. Acho que a gente mostrou isso muito bem lá, então a gente tá no caminho certo. Você acha, então, que a distância nossa dos outros times, ela não é tão grande quanto pode aparecer que é pro público geral, né? O pessoal da torcida e tudo mais. Sendo sincero, antes de ir pro MSI, eu achava que ia ser maior, sim. Aham. Essa diferença. Mas chegando lá, a gente bateu de frente com os times que jogaram semifinal da MSI. Por ser o MSI, é um campeonato mais difícil de só ter os campeões de cada região. Então eu achei que seria um pouquinho, teria um pouquinho mais de gap ali. Uhum. Mas no final a gente viu como foi. Teve em alguns jogos, mesmo a gente juntando nossa melhor forma. Acho que a gente demorou um pouquinho pra se adaptar lá também. Uhum. Então eu acho que tem jogo sim, velho. Uhum. O que você nem fez é muito mais difícil? O que eu senti lá é que, tipo, aqui no Brasil, por exemplo, eu consigo dar blind pick TF. Uhum. Lá fora, se eu dou blind pick TF, o cara vai me punir de alguma forma. Entendi. Então, tem picks que são muito arriscados lá, que eu conseguiria usar aqui no Brasil, só que lá fora provavelmente seria punido. Em níveis mais altos, então, essas questões mais delicadas de drafts causam um impacto dentro de jogo. Sim, sim. Entendi. Lá qualquer errinho eles, desde drafts como dentro de jogo. Bot, cara, bot é surreal a diferença. De tipo, botinha europeia, coreana, etc. Tipo, nunca eu imaginei que eu ia morrer naquele level 1 contra os turcos. Nunca. Contra Alistair e Samira, porque é uma lane muito fraca, level 1. Uhum. E a gente simplesmente só morreu. Eu fiquei tipo, ah, o que que foi isso? O que que aconteceu, galera? É uma boa questão. Fazer tempo que eu não ouvi alguém falar sobre isso e realmente é uma questão que no Brasil não acontece muito. Talvez até por isso que a percepção dos jogos brasileiros seja que é um jogo meio bagunçado e tudo mais. Porque se um time punisse o outro hard, não ia ter tempo pra bagunça, né? Ia ser só um estompe. Interessante isso a gente ver. Pessoal, chegamos ao fim desse pen responde. Aaaaaah. Espero que vocês tenham gostado. De novo, agradecer a BMW por nos ceder esse espaço maravilhoso pra gravar nosso carpool. Muito obrigado. Não esqueçam de deixar seu like, compartilhar, ativar o sininho. E nós nos vemos no próximo pen responde. Tchau, tchau.